Para você que apareceu por um acaso aqui, você está no canal Ofertas do Dia, o melhor canal de ofertas do YouTube. E agora eu trago as melhores ofertas de Camabox do site Magazine Luiza. E já se inscreve no canal, dá um like e deixa nos comentários qual oferta você quer ver no próximo vídeo. Cama Box Casal Conjugada por apenas R$ 549,90 ou 4x de R$ 137,48. Cama de casal Queen Size Box mais Colchão por só R$ 1.199 ou 9x de R$ 133,22. Cama Box Queen Box mais Colchão Probel por só R$ 1.196,91 ou 10x de R$ 125,99. Cama Box Queen Box mais Colchão Castor Mola por apenas R$ 4.252,01 ou 10x de R$ 447,58. Essas ofertas são do site Magazine Luiza, compra, segura e entrega rápida. Essas e outras ofertas, link na descrição. Para os inscritos do canal, cupons de descontos na descrição. Lembrando que os cupons de descontos são válidos apenas para o link da descrição e dos comentários. Se inscreve no canal para não perder nenhuma oferta, dá um like no vídeo, deixa o up nos comentários e valeu! Tchau!